Tua agência noticiosa Lusa, Bolsero Timor-Oã-Sirané, sem o avião Boeing Air New Zealand, que se Wuhan, Sina, Hamutuk, o passageiro Sira Seluk, Hamutuk, Atos Ida, Sianulu, Resentolo. Bolsero Sira, se realiza fatos em isolamento e a base militar Wanga Paragua, durante Loron Sanlu, Resenlima. Nicodino da Cruz, representante Bolsero Nain Sanlu, Resenrito, e obrigado pelo esforço do governo Timor-Leste, Nova Zelândia, no Sina-Halo durante o ano. O governo Timor-Leste e o ministro de Negócios Estrangeiros na cooperação agradecem ao apoio do governo Nova Zelândia. Também é o governo Renara, o senhor primeiro-ministro e o conselho de ministros. Agradeço muito ao governo Nova Zelândia, a senhora primeira-ministra, a senhora jacinta, o senhor vice-primeiro-ministro e o ministro de Negócios Estrangeiros, Winston Peter, como os povos Nova Zelândia-Tomac, Tamba, e o tempo difícil, a gente consegue ajudar. Agradeço muito pela ajuda, a facilita-nos. E também a senhora, o senhor, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora. Equipe Cobertura, ZMN.